Agora, notícias internacionais, o Congresso dos Estados Unidos vai ouvir, nesta semana, novos depoimentos no inquérito de impeachment contra o presidente Donald Trump. Entre as testemunhas está o delator que motivou a abertura do processo. Hoje veio à tona que o secretário de Estado, Mike Pompeu, também teria participado do telefonema entre Trump e o presidente da Ucrânia, que motivou o inquérito. Trump pressionou Vladimir Zelensky a investigar o ex-vice-presidente Joe Biden e o filho dele, Hunter Biden, que trabalhava em uma empresa ucraniana. A intenção seria atrapalhar a candidatura de Biden, um possível adversário de Trump, nas eleições do ano que vem. O presidente voltou a dizer que o processo de impeachment é uma desgraça. Trump também teria pressionado funcionários do governo a revelarem a identidade do delator do telefonema, que o acusou de abuso de poder. O suposto agente da CIA está sob proteção do FBI e deve depor no Congresso. Além dos depoimentos, hoje, três comissões da Câmara indiciaram o advogado particular de Donald Trump, Rudolph Giuliani, a apresentar documentos relacionados ao caso do impeachment. O inquérito reacendeu o debate sobre a interferência russa nas eleições de 2016, quando Trump foi eleito. Hoje, o jornal The New York Times disse que dois funcionários do governo não identificados contaram que o presidente americano também teria pressionado o primeiro-ministro da Austrália a conseguir informações para desacreditar as investigações do serviço secreto sobre a conspiração com a Rússia. Trump teria pedido que ele trabalhasse junto ao procurador-geral americano William Barr, que também está na mira da oposição.